Eu estava muito errado sobre o Trickster. Pois é, eu não tinha percebido quando eu postei aquele vídeo. Então, quando começaram a falar que o Trapaço estava fraco, eu comecei a estranhar. Geralmente, quando vem um buff em algum killer, principalmente em um que os sobreviventes odeiam, as reclamações começam a chover. Porém, dessa vez, eram reclamações de que ele estava pior do que antes. Mas como é que é possível o Jang Kooke ter ficado pior ainda? É tipo dizer que no próximo patch, o Trapper vai ficar ainda pior. Simplesmente não é possível. Ou ao menos é o que eu acreditava. Quem lembra a PTB do Chucky, viu que o Trickster estava monstrão, bicho. Geral, estava com medo dele vir forte daquele jeito. E, obviamente, nós esperávamos por um nerf em alguma coisa. E aí, quando o danado veio, ele chegou junto com o Chucky. Então, não demos muita atenção para ele. Já que os patch notes pareciam com o da PTB, o meu déficit de atenção deixou passar uma informação crucial. A taxa de jogar facas do Trickster. As mudanças da PTB, elas eram muito boas. Eles aumentaram a velocidade que ele corre para 115%. Antes era 110%. Eles removeram o coice de facas. O que, para mim, faz todo sentido. O quão frango o cara tem que ser para sentir recuo jogando faca, bicho. Enfim, eles aumentaram a velocidade de movimento de jogar facas. Deixaram a atração principal tão frequente que dá para utilizar ela em quase toda a Chase. E mais, tinha um porém. Agora, seriam 8 facas para machucar o sobrevivente. E o meio-evento duraria menos tempo. Basicamente, metade do tempo. No geral, todas essas mudanças juntas seriam um buff bem gostoso nele. Mas, quando veio o patch final, eles adicionaram mais um porém. Ao invés da velocidade de jogar facas padrão C4 por segundo. Agora, ele jogaria 3 facas por segundo. Sem contar com o fato de que o medidor de laceração, ele parece que está descendo bem mais rápido do que antes. O problema dessas últimas mudanças é que elas afetam todas as outras. Eu sei, no papel não parece muito ruim. Talvez você até diga que o killer está ótimo e está mais forte do que antes. Mas, após jogar com ele, eu tive um sentimento esquisito. Parece que ele não estava jogando facas no lugar que eu estava jogando. É quase como se o Trixter tivesse acabado de almoçar, bicho. Sabe aquela preguiça pós-almoço, que você só quer dormir, mas você tem que trabalhar? Pois é, essa é a vibe do Trixter jogando facas agora. Lerdão, bicho. Eu achei que mudar apenas uma faca por segundo não ia dar muita coisa, mas é bem perceptível a diferença. Joga com ele pra tu ver. E tem outra coisa. Com o Trixter anterior, ele ia progressivamente jogando facas mais rápido e mais rápido. Porém, como o número base é pequeno, agora o multiplicador parece que não faz o mesmo efeito do que antes. Pois você continua jogando facas e não parece que fica mais rápido. Sendo que é crucial jogar facas rapidamente, já que são necessárias 8 pra machucar. E caso você queira derrubá-lo, são 16 facas que você tem que acertar. Porém, pelo menos você pode utilizar mais o Main Event. E acabou o choro, certo? Não tão rápido, chablauzinho. O Main Event, ele também sofreu o efeito da garrafa do Clown. Parece que ele tá jogando em câmera lenta, bicho. Sem contar que ainda dura a metade do tempo anterior. Então você vai jogar facas lento e por menos tempo. Basicamente você joga menos facas com o Main Event, menos da metade. Pois é, é uma situação complicada. Olha, basicamente são necessárias mais facas para miar um sobrevivente, o que faz demorar mais. E agora você vai jogar facas mais lento ainda, o que faz demorar pra machucar ele mais ainda. Porém, eu não posso negar que utilizar o Main Event mais vezes por partida é legal. Pois se acabar suas facas jogando no sobrevivente, você pode só ativar o Main Event. E aí talvez você derrube um sobrevivente ou deixe, sei lá, o outro miado. Claro que quanto mais você usar o Main Event, mais tempo você vai ter de Main Event. Então talvez não é tão ruim assim. Olhando pelo lado bom, com as novas mudanças, o Trapacinha tá mais acessível para os jogadores mais casuais e quem quiser tentar ele pela primeira vez. Ele tá mais fácil de usar e masterizar. Porém, isso foi a custo do seu teto de habilidade. E sacrificou também o pouco gostosinho de se jogar que ele era antes. Se é que essa frase faz sentido. Agora ele anda mais rápido, o que te ajuda a acertar uma faquinha ou outra a mais. O que é ótimo, pois você meio que precisa mesmo acertar mais facas do que antes. E o fato dele ser 4.6 metros por segundo quase faz ele ser mais eficaz utilizando seu ataque básico do que utilizando as suas faquinhas em muitas situações. É quase como se não valesse tanto a pena utilizar o seu poder, o que é um mau sinal. É pior do que o caso do Trapper, bicho. Pois pelo menos no caso dele, vale a pena perder um pouquinho de gem para colocar armadilhas. Essa mudança me lembrou um pouquinho o Trixter original. Aquele que lançou e foi completamente humilhado pela comunidade. Obviamente, a primeira iteração do Trapaça era muito pior que a atual. Mas ainda assim, ele lembra um pouquinho essa versão dele. O que é quase tão ruim quanto quando eu finalmente fiquei com vontade de assistir o filme do FNAF e descobri que ele não tá em nenhum stream tradicional. Ô benção. Mas pra minha sorte, eu achei ele dublado e legendado no aplicativo da Yusine. São mais de um milhão de conteúdos de filmes, canais de TV, futebol e, claro, todos os filmes e séries de terror que você pode imaginar. Se você quer assistir uma série de terror legal, eu te recomendo A Queda da Casa Usher, que é do mesmo criador de A Maldição da Residência Rio. Muito bom, bicho. Dá pra você assistir no celular, na TV e no desktop. E óbvio que eu pedi pra eles um link pra gente ter 7 dias pra usar de graça e sem ads. Clica no link da descrição e faça parte dos mais de 25 milhões de usuários do aplicativo. Valeu Yusine por patrocinar esse vídeo. Pois é, dito isso, os devs estavam meio que numa encruzilhada, pois os sobreviventes geralmente não curtem jogar contra ele. Já que ele não tem cooldown pós-hit, se você for pego no aberto, já era, bicho. Então, se você não tem muita noção de mapa, jogar contra ele definitivamente vai te fazer tiltar. Pois é, eu não quero ser muito duro, mas o trickster só é forte em situações muito específicas, como essa de te pegar no aberto e no gancho, campando. Não tem muito motivo pra ele ser tão odiado assim. Simplesmente saia do aberto, chablauzinho. Corte a linha de visão, saia do gen ao escutar o seu raio de terror, que já era. Ele vira um trapper de faquinhas. Pois é, basicamente, esse novo trickster, ele deixou os mains mais fiéis putos. O assassino ficou um pouquinho mais viável pra quem não usa ele, mas ele continua chato de enfrentar. Não que ele seja forte, como a gente falou. Ele só vai ser um pouquinho mais petulante, uma faquinha por vez. Mas como consertar o trickster? Pois apenas criticar é muito fácil, bicho. Não me entenda mal. Você ainda pode ganhar partidas com ele. Ele não está inútil. Dá pra jogar muito bem de trick boy. Aliás, a gente pode até nerfar algumas coisas nele e buffar apenas uma, que ele já vai ficar bem melhor. Primeiro, alguma coisa deve ser feita sobre a sua taxa de jogar facas. Se eles não quiserem retornar pro número anterior de 4 facas por segundo, que seria a alternativa mais fácil, eles deveriam aumentar o multiplicador após 8 facas jogadas, que eu creio ser 1.3x para 1.7x. Enquanto antes você podia chegar numa velocidade de 5.2 facas por segundo, agora você chega em apenas 4 facas por segundo, que é o número base antigo. E é exatamente esse motivo que faz parecer lento pra caramba pra quem está acostumado a jogar com boneco. Se a gente aumentar esse multiplicador para 1.7x, mesmo que em incrementos, já ia deixar ele um pouquinho mais gostoso. Fora isso, só uma academia e dieta com superávit calórico mesmo. Em troca desse multiplier, eles poderiam aumentar o número de facas necessário pro main event, já que é loucura você ter ele toda hora. E também, ele poderia até perder mais velocidade enquanto joga facas, que ele ainda assim ia continuar melhor do que o trapaceiro atual. É apenas uma sugestão, claro, os jogadores vão se acostumar com essa versão do boneco, e talvez mais gente passe a jogar com ele. O que vai enviar uma mensagem pros devs de que esse rework foi eficaz. Mas é aquela coisa, quem vê números isolados não tem a história completa. Na minha opinião, ele tá mais bunda do que antes. Pois é, enquanto eu fazia esse vídeo, um novo patch chegou, mas ele não reverteu as mudanças dele. Ele só bufou um addon de jogar facas mais rápido, e isso é provavelmente uma mensagem subliminar dizendo que eles não vão mudá-lo. As últimas atualizações do DBD são 880. Os mapas têm ficado cada vez piores, na minha opinião, e saca só as jogadas mais tóxicas da história do jogo. Beba sua água, coma seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.